Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o perfil executante, que é aquele perfil que a unidade que está recebendo o paciente, se esse é o caso da sua unidade, vai utilizar para receber pacientes que vêm de outras unidades para dar assistência, certo? Vamos acessar aqui com o login e senha. Lembrando novamente que o login e senha são pessoais e intransferíveis, então se você não tem login de acesso ao sistema regulador, não use do colega, solicite ao seu setor de informática que faça a solicitação para a central de regulação, preencha o termo de responsabilidade, que a gente vai fornecer o login e senha para você. Vamos acessar aqui, então, o perfil executante e vamos tocar aqui, hospital, memorial, já botão, por exemplo, nesse momento aqui eu estou utilizando o site de treinamento do sistema regulador, quem tem uma plataforma de treinamento que ela é similar ao sistema real, para que não faça alterações indevidas no processo que está acontecendo de forma real, certo? Vamos lá, clica no botão entrar.